Salmo 100 De pé agora, aplaudam o Eterno. Deem a Ele um lindo sorriso de presente. Cantem em sua presença com grande alegria. Saibam disto, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dEle e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo. Adorem-no. Porque o Eterno é bom demais. Transbordem inefável amor e é leal para sempre.